Libra Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você recebe reconhecimento e fortaleça os seus laços. Você vai gastar muita energia, o que vai esgotá-lo. Tire um tempo para respirar. Você precisa disto para manter a eficácia. Humor. Suas convicções poderosas não serão para todos os gostos. Use o tato, especialmente no que diz respeito ao seu senso de humor. Amor. Você tem dúvidas que podem dificultar a sua expressão tanto no nível emocional como no amoroso. Evite pessoas negativas e ciumentas. Dinheiro. O valor real de seus talentos e de sua personalidade será reconhecido hoje. A sorte está do seu lado. Trabalho. Não seja tão severo com os seus colegas. Infelizmente, nem todos têm a sua motivação. Tenha um bom dia Libra. Até amanhã.